E no fim da noite passada, um casal de jovens foram presos na rua Canarinho, no bairro Vila Celeste, no Vale do Sol, no município de Ipatinga. Na casa dos jovens, um rapaz de 22 anos e a sua companheira, 19 anos, encontravam-se diversos entorpecentes. Os policiais militares receberam denúncias que nessa residência, no Vale do Sol, em um lote onde há outras residências, seria um ponto de tráfico de drogas. Foi quando a polícia militar deslocou-se para o local indicado. Aproximaram-se da residência, que se encontrava no momento com a porta aberta, e viram os entorpecentes sobre uma cômoda e um casal neste local, onde eles receberam voz de prisão. Sobre este assunto, eu converso com o Tenente Lindomar. Como foi a atuação de vocês, Tenente, sobre esta ocorrência policial? Recebemos a informação de um denunciante anônimo, que nos repassou que haveria um local, na rua Canarinho, no bairro Vila Celeste, que estava funcionando como um ponto de distribuição de entorpecentes. A gente disse, as munições táticos móveis planejavam desencadear uma operação policial naquele local. Conseguimos prender em flagrante um casal de posse deles, bastante entorpecente. Foram, a princípio, contabilizados dez tabletes prensados, com alguns tamanhos maiores, outros menores. Creio que totalizando por volta de um quilo, um quilo e meio de maconha. Mais uma sacola ali, contendo várias porções menores, que possivelmente seriam embaladas para serem vendidas em porções menores. E duas porções de rachis, a princípio, além de balança de precisão, papel filme para fazer um embalamento entorpecente. É bastante, realmente, uma grande quantidade de entorpecente se apreendido. Haja vista ali que a princípio funcionaria só como uma entrega, não a princípio outra pessoa receberia o valor. Os valores, na verdade. E antes daqueles fatos, os dois foram presos em flagrante pelo tráfico, encaminhados à delegacia de polícia civil. Correto, o jovem lá de 22 anos, que já possui algumas passagens, receptação, tráfico de drogas, desão corporal. Já a moça, a princípio, ela não tem passagens pela polícia, contudo, a droga no local estava bastante explícita lá. Tinha conhecimento do tráfico e foi presa aí na coautoria do crime. E a polícia militar conta sempre também com a ajuda da população nessas denúncias anônimas, para que indivíduos como esses sejam retirados do convívio da sociedade. Correto, Sandra. A polícia militar está atuante. Contamos aí com a participação dos moradores, das pessoas de bem, para nos estar repassando informações de segurança pública, acerca de criminosos, alguma movimentação estranha. E com isso, desencadearemos as operações. E uma vez as informações com responsabilidade, com certeza, a polícia militar irá ter maior êxito nessas operações com prisões e retirar de circulação as pessoas envolvidas em crimes. Conversei com o tenente Lindomar, do 14º Batalhão de Polícia Militar de Ipatinga. Para o plantão policial, repórter Sandra Serafim.